Salve, salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Modo Carreira aqui na Itália. No comando da Sampdoria, do Pirlo, né meus amigos? Mais um episódio e o episódio de hoje é decisivo demais, galera. E vocês estão vendo aí quem foi premiado o treinador do mês? Ele mesmo, Andréia Pirlo, leva aqui o treinador do mês, né galera? E mostrar pra vocês que hoje saberemos se estaremos na Série A ou na Série B na próxima temporada. Isso mesmo, meus amigos. Mostrar aqui pra vocês que o campeonato já acabou. Esse aqui, o Iampalo, foi o artilheiro jogador do Veneza e o goleiro do campeonato foi o goleiro aqui do Sassuolo. Sassuolo e Salernitana subiram. E aí, o que eu fiz, tá pessoal? Mostrar aqui pra vocês, antes de vir aqui pros playoffs, porque, galera, olha só, o episódio passado a gente parou na 33ª rodada. Galera, eu vi que os jogos ali não iam mudar praticamente em nada o nosso posicionamento no campeonato. Então, a gente tava no último episódio, a gente terminou na 6ª posição e aí eu fiz os jogos em off aqui porque não me aguentei de ansiedade e acredito que vocês também estão ansiosos aí pra saber se a gente vai subir ou não, né galera? E aí, o que eu fiz, tá? Joguei todos os jogos aqui, joguei em off porque eram jogos que não iam praticamente mudar a nossa classificação no fim do campeonato. Então, mostrar aqui pra vocês que acabou as rodadas e aí deu a lógica, né galera? Sassuolo e Salernitana, que foram os times rebaixados, subiram, né? Então, lembrando, só fazendo aquele contexto, quando a gente iniciou aqui o modo carreira, né pessoal? Eu me baseei na classificação da vida real, tá? Então, Sassuolo e Salernitana, no momento em que eu gravei o primeiro episódio, eram os dois lanternas da competição. E aí, o como, né? Juntamente com outro time que estavam em 1º e 2º colocados aqui na Ligue, na 2ª divisão, eu coloquei na 1ª divisão. Então, por isso que eles estão aqui e aí vamos ter uns playoffs insanos com Veneza, Espésia, Sampdoria, Palermo, Cremonese e Pisa. Galera, a gente terminou aqui na 30ª com 38 jogos, né? Na 5ª posição, no episódio passado a gente estava na 6ª, ganhamos uma posição aqui porque o Palermo teve uma queda brusca nas últimas rodadas, tá pessoal? E aí, pra 3ª, o Ternana, o Feral Cipalo, o Citadela foram os rebaixados pra 3ª divisão. Mostrar pra vocês, só vou mostrar aqui que os jogos já foram feitos, né galera? E aí, a gente conseguiu embalar. Então, duas rodadas eu poupei o nosso time, então poupamos ali em duas rodadas. Nas outras duas, a gente jogou com o nosso time principal. Então, o Pirlo ganhou o treinador do mês porque a gente conseguiu ganhar todos os jogos do mês, mas também eram todos times fracos, né pessoal? Todos times debaixo da tabela. E agora, se preparem aí meus amigos, porque vai ter emoção demais, galera. Nosso garoto Correia, vocês repararam aí que ele não vem jogando nos últimos jogos, ele estava machucado. Então, no episódio de hoje ele vai voltar, vamos ver se ele vai conseguir nos ajudar. E aí, os playoffs já vai se iniciar, vamos enfrentar o Pisa e do outro lado Palermo e Cremonese, galera. Então, vamos lá, se preparem aí, agarrem aí, preparem o café de vocês, o almoço, a janta, porque o episódio de hoje é imperdível, galera. Então, sem mais delongas, já vamos lá, vamos para o jogo quando tu pisa. E aí, depois que acabar aqui os playoffs, que a gente saber se a gente vai subir ou vai ficar aqui, aí a gente faz o panorama e vê todas as estatísticas, galera. E aí, não se esqueçam, né, de deixar o like, o comentário, o compartilhamento do vídeo. Alguns episódios a gente não bateu sem likes, hein, galera. Esse episódio aqui a gente tem que bater os 100 likes e fazer mais do que 100. Principalmente se a gente subir, se a gente ficar pelo caminho, aí eu imagino a tristeza da torcida da Samp, né, galera. Então, vamos lá, jogo contra o Pisa é mata-mata, meus amigos. Ganhou, avança, perdeu, tá fora, então bora lá. Vamos lá, galera, chegou o dia aqui, jogo contra o Pisa. O Pisa deu muito trabalho para a gente durante o campeonato, né, pessoal. E a gente vai ter um desfalque, tá o nosso lateral esquerdo, o Barreca. Ele foi expulso na última rodada do campeonato italiano, então vamos ter ele de desfalque. De resto, é time completo, meus amigos. O jogo é no Luigi Ferrari, galera, pela nossa melhor campanha. A gente vai decidir em casa, então vamos lá. Façam suas apostas, todo mundo comentando Força Sampdoria nos comentários. Vamos lá, galera, vamos em busca da vitória. Vamos lá, meus amigos, agora é mata-mata. Só a vitória interessa, precisamos vencer os mata-matas para a gente voltar a Série A. Então, primeiro jogo aqui contra o Pisa. Vamos lá, jogo na nossa casa, debaixo de chuva. Vamos para cima deles. Já começaram errando o passe, a gente já recuperou. Vamos lá, vamos em busca da vitória. Olha o desarme, bom desarme do nosso time. Olha o hit, sai jogando o nosso meio-campista. Abriu no Depaoli, puxa o nosso ponta. Ele vai, para, prende, chama ali a marcação. Boa bola no Verri, está passando Stojanovic. Que bolaça no Stojanovic. Ele cruzou no Esposito, ajeitou. Que golaço! Gol da Sampdoria. E aí, que gol. Que jogada sensacional. Uma bola bem trabalhada pelo lado direito. O Esposito foi inteligente. Ele recebeu, dominou, ajeitou de cabeça. E o Depaoli mandou para o gol. Esposito fazendo a diferença. Depaoli apareceu como centroavente. E a Samp sai na frente. Está lá. Depaoli neles. 1x0 para a Samp. Gol importantíssimo. Gol fundamental. O Fábio Depaoli é o nome dele. Olha o perigo. Para fora. Passou muito perto do gol. Impressionante como não entrou essa bola. Incrível. Nossa, olha o Vieira. Olha a bola. Stojanovic defendeu. Sai jogando. O Depaoli é acionado. Ele está jogando bem. Ele parou, prendeu. Espera a chegada de alguém. Olha a passagem. A bola desviou. Vai o hit ali na disputa. Quase deu. Olha a bola. Olha a bola. Olha a bola. Vai entrando. Stojanovic defende. Que perigo. Avançou. Vem bola. Perigosa. Olha lá. Atira. Incrível. Incrível. Avança. E é fim do primeiro tempo, meus amigos. Por enquanto, um grande jogo do nosso time. Um baita primeiro tempo. E o resultado vai sendo favorável para a gente. Bola aérea. Cruzamento. Olha a falha da defesa. Meu Deus do céu. Essa bola saiu inacreditável. Inacreditável. O gol que perde o time do Pisa. Olha o Depaoli. Avançou. Olha o hit. Vai tentar achonar ali. O Esposito. Ele tentou a cabeçada. A bola saiu. Ai, ai, ai. Galera. O surreal. O Esposito sente o joelho. Meus amigos. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem no lance. O Esposito sentiu. E vai ter que sair. Ai, ai, ai. Galera. Vamos torcer para não ser nada grave. Olha a bola. Gol do Pisa. Gol do Pisa. E empata o jogo. E tá tudo igual. Inacreditável. Tudo dando ruim para a gente no segundo tempo. Lesão do Esposito. Chegada deles ali. A batida. Pegou no nosso goleiro e entrou. O Pisa empata o jogo. Vem drama por aí. Tá tudo igual um a um. Olha isso. Olha o Pisa. Chegando com extremo perigo. O Estancovite salva de novo. Olha a era. Tira a defesa. Vambora daí. Time. Meu Deus do céu. Tava impedido. Olha o Depaoli. Olha o Depaoli. Roubou a bola. Roubou a bola. Olha a chance. Olha a chance. Tá passando o Depaoli. Vambora. Vambora. Vem o Depaoli. Olha o contra-ataque. Ele tá exausto. Nossa. Parou. Prendeu. Olha a bola. No Álvares. Que defesa do Nicolas. Que defesaça. Incrível. A chance que perdeu. Olha essa bola no Álvares. Ele bateu mal. O goleiro pegou. Jogada em saída ali. Borini. Borini com hit. Pediu o Borini. Avançou com espaço. Bateu. Desviou. Vai entrando pra fora. Impressionante. A bola não quer entrar. Olha a chegada do Pisa. Vem os caras. Tocando bola. Passa errado. Passa errado. O Álvares tá descansado. Vai pegar a defesa deles aberta. Vai pegar a defesa deles aberta. O zagueirão já ficou pra trás. Vem o Álvares. Vamos lá. Pra matar. Pra matar o jogo. O Álvares. Gol da Sampinária. É gol da Sampinária. Ele entrou no lugar do expósito. A bola caiu pra ele. No contra-ataque. O time do Pisa todo lá na frente. O Álvares descansado. Augustinho. Álvares brilha com gol. A Sampinária faz 2x1. Agora é só segurar. É só segurar. Ele roubou a bola. Ele roubou a bola. Vem o Borini. Vem o Borini. Na esperi. Segurou. Meteu a bola ali no Álvares. Vem o Álvares. Parou. Prendeu. Puxou. Ele protege. Abre bolo ali no Borini. Vem o Borini. Bateu. O goleiro pegou. Incrível. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Pode apitar, juiz. Pode apitar. Vamos lá. Apitou. Ah. Sampinária vence. Ah. Sampin vence. O Pirlo comemora. A torcida comemora. No sufoco. Suado. Sofrido. Agostinho Álvares entrou. Brilhou. Fez o gol da vitória. E estamos classificados, né, pessoal? Se não me engano, é um jogo. Quem vencer avança. Se não me engano, é isso. Dois a um apertadíssimo. Jogo duro. Jogo complicado. Mas o que interessa é que a gente ganhou, galera. Sensacional. Que jogo tenso. Que jogo difícil. Vamos ver aqui. Olha os números do jogo, galera. 51 a 49. Oito finalizações para cada lado. 104 a 91. 86 a 89. Muito equilibrado. Mas o De Paoli jogou muito. Gol e assistência para ele. E a gente avança, galera. Sensacional. Vamos ver aqui o outro jogo, né? Se vai dar Palermo ali. Possivelmente o Palermo vai vencer, né, galera? Mas vamos destacar aqui o Álvares. E, meus amigos, lesão no cotovelo. Não teremos o Espósito para a final, né, galera? Dois meses aí foi sacanagem. O último jogo da temporada final o Espósito não vai jogar. Vamos ver aqui se já teve o jogo do Palermo, né? Para a gente conhecer o nosso adversário, né, galera? E ainda vai ter. Então vamos avançando os dias aqui. E concentração total para a final. Agora, possivelmente, será diante do Palermo. E vamos lá, meus amigos. E olha só, galera. Eu achei que já seria a final. E, na verdade, não é, né? O Palermo venceu a Cremonese como era de se esperar. Porém, a gente ainda tem o Espésia, né? Então o Espésia tinha avançado aqui também. Que é o adversário que estava esperando. E olha só. A gente vai ter o Espésia. E depois a gente vai enfrentar se a gente avançar Palermo ou Veneza. Aí sim, imagino que vai ser a final. Então vamos lá que segue o nosso drama. Mais um jogo para a gente. Agora é contra o Espésia, galera. Então vamos lá. Vamos se preparar bem. Porque tem tudo para ser um jogo bem difícil. E vamos lá, galera. Agora, mais uma vez. Jogo em casa. Vamos enfrentar o Espésia. E no campeonato, durante os pontos corridos. Nós não temos muita sorte contra eles, né, pessoal? Então, sem sombra de dúvidas. Vai ser mais um jogo dificílimo para a gente. Então vamos lá, meus amigos. Sem mais delongas. Infelizmente, não teremos o expósito nesses playoffs. Mas, né? Então vamos com o Álvares. O resto do time é o mesmo. Bora para cima do time do Espésia. Vamos lá, meus amigos. Mais uma final para a gente. Dessa vez contra o Espésia. Vamos lá. Se quisermos sonhar com acesso, temos que continuar vencendo, galera. Álvares vai sair de titular nesse jogo. Fez o gol da vitória no jogo passado. E agora a gente vai precisar vencer o Espésia para uma possível final contra o Palermo. Então vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Que tem tudo para ser um jogo dificílimo. Mais uma partida complicada para a gente. Sem mais delongas. Deu a saída aí o time do Espésia. Bora buscar a vitória. Olha isso. Olha a interceptação. Sai jogando o nosso time. Olha o Álvares no contra-ataque. Vai puxar. Vai puxar. Que jogada espetacular. Bolando o Borini. Meu Deus, Borini. Que passe ele perdeu. Olha lá. Olha a chegada na segunda trave. Stankovic salvou. Olha o Pitini. Sai jogando. Tentou lançar no risco ali. A bola sobrou. Sobrou. Olha o Depaoli. Olha a superioridade numérica. Stojanovic. Veio nosso Latera. Parou. Prendeu. Rolou ali no meio. Olha o Depaoli. Sobrou nele. Ele bateu para fora. Impressionante. A dividida sobrou para ele. Ele pegou muito mal. Bola aberta ali. Olha o Borini pedindo. Olha o Borini pedindo. A bola foi nele. Olha o Álvares. Bateu. O Zoet defende. Impressionante. Mais uma chegada. Olha a bola. Olha a bola. O chute completamente torto. Sai jogando aí. Olha o Verri. Olha a bola que o Verri perdeu. Meu Deus. Vamos tirar. É gol do Verde. É sacanagem. Olha a bola que o nosso time perde na saída de jogo. Aí é sacanagem. Verde faz 1x0. Toda vez a gente toma gol para esse cara. É inacreditável, meus amigos. É inacreditável um negócio desses, galera. Olha o Pichini. Mais uma falha dele. É impressionante. A nossa dupla de zaga falha muito. Ai, ai, ai. O Spezer faz 1x0. Olha isso. Olha o Stojanovich. Vambora, vambora. Depaoli. Vambora, vambora. Olha o Álvares passando. Vamos lá. Superioridade. Passou o Depaoli. Na velocidade. Ele é bom. Não vai pegar ele, não. Cortou bonito. Olha o Álvares. Avançou. Veio o Álvares. Bateu. O goleiro pegou. Incrível. É fim do primeiro tempo. Impressionante, meus amigos. Impressionante. O goleiro pegou. O Spezer é carrasco nosso. Esse Daniele Verde também. Por enquanto, 1x0 para eles. E vamos lá, galera. Era a juventude do Garoto Longo no segundo tempo. O Verri bem cansado. Vamos lá. Vamos ter que buscar esse jogo. Olha o Ronaldo. Olha o Verde. Olha o Verde. Que defesa do Stankovic. Olha lá. Chega o time deles. Travado. Nossa, essa bola ia sobrar ali na dividida. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Olha o Borini. Saiu. Avançou. Vem o Rit. Vem o Rit. Olha o Garoto. Olha o Garoto. Vem o Álvares. Olha lá. Olha o Longo. É isso. Vem o Garoto. É só fazer, moleque. Gol. Da Sampidária. A torcida vai à loucura. Porque foi um contra-ataque mortal. O Garoto Longo recebeu. E, meus amigos, que categoria. Que categoria do moleque. Ele bateu um tapa de uma qualidade absurda. Um gol sensacional. Ele veio para o segundo tempo. E o primeiro lance dele é gol. Longo. Está tudo igual. A torcida explode. O Loide Ferrari. Um a um. Olha o Rit. Olha o Rit. Ganhou a dividida. O time empolga. Olha o Longo. Ah, o Depaoli. Errou o passe. Errou o passe. Agora tem que tomar cuidado aí na defesa. Olha o verde. Verde passando ali. Olha o verde. Meu Deus. Olha o Pitini. Só olhando. Erraram o passe. Erraram o passe. Olha o contra-ataque. Olha o Depaoli. Olha o Depaoli. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque aí. Avança. Vem o Depaoli. Olha o garoto. Olha o garoto. Abriu. Bonito demais o Borini. O Borini perdeu. Como assim? Meu pai amado. Ele perde o gol surreal. O gol que o Borini perdeu. O garoto fez tudo. Avança. Vem o Vieira. Olha o Borini. Bola ali dominada. Recebida. Olha o Longo. Olha o Longo. Abriu a bola no Depaoli. Puxou. Faz o giro. Vem o nosso time. Olha lá. Vem ali. Olha o garoto. Olha o moleque. Meteu no Álvares. Que golaço. Que golaço sensacional. GOOOOOOOLAÇO. Sampdoria virou o jogo. Olha o Depaoli. Olha o Borini. Olha o garoto. Veio o 3. Veio o 3. 3 em cima dele. Ele meteu no Álvares. O Álvares domina. Fuzila de pé esquerdo. E faz o gol. Depaoli comemora. Álvares. Vai ser no decisivo. 2x1. Virou a Samp. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vamos tirar. Time. Estankovic. Depaoli. Nossa. Depaoli bateu na orelha dela. Bateu na orelha da criança. Avançou. Vem Bolinha. Não. Meu Deus. Olha o espaço. Estankovic. Eu não sei como não saiu esse gol. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Olha o longo. Olha o longo. Vem o garoto. Meteu no Borini. Avança. A chance. Nossa. O Borini está exausto. Ele pede a passagem do garoto. Vem o garoto. Pediu ali. Recebeu e perdeu. Ele vai na disputa. Fica com ela. Ganhou uma. Duas vezes ficou para a defesa. Impressionante. Que saúde do nosso moleque. Vem bola. Avança. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Vem lança. Olha o Borini ali. Tenta fazer a falta. Tenta fazer a falta. O juiz deu vantagem. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Olha lá o Vieira. Apita esse jogo. O juiz apitou. Que vitória. Que vitória na raça. Na dedicação. Na vontade. A Sampdoria. Meus amigos. Um segundo tempo primoroso. Primoroso. O segundo tempo do nosso time. A gente vence. A gente vence. E demos um passo importante no nosso sonho de voltar à Série A italiana. Galera, que jogo tenso. O garoto longo me arrisco a dizer que foi o melhor em campo. Galera, ele jogou somente 45 minutos. Mas o que ele jogou no segundo tempo foi decisivo para a gente ter vencido o jogo. Porque a gente com menos posse de bola, finalizações parecidas. Galera, é o que eu falei. O longo entrou e foi o cara da partida. Impressionante a partida do nosso moleque. Melhor em campo. Gol e assistência. E a gente vence. Galera, que vitória sensacional. E meus amigos, eu vou falar um negócio para vocês. Que vitória absurda. E que destaque para o garoto longo. Galera, o moleque entrou. Fez um golaço. Deu uma baita assistência. Enquanto isso, pela Europa, o Real Madrid, para variar, vai sendo campeão da Champions. Né, galera? Ganharam do bairro de Munique por 2x1. Mas vamos combinar que o garoto longo entrou e decidiu. E tem jogo de volta, hein, galera? Tem jogo de volta. É dois jogos. Então, quem está na vantagem? Sampdoria e Palermo. Quem ganhar dos dois jogos vai fazer a final para decidir quem é o último time que vai subir. Então, vamos lá, galera. Vamos se preparar bem, porque a gente vai decidir fora de casa. É, galera. Vamos lá, então. Chegou o dia. Jogo da volta. Vai ser estádio Alberto Pico, a casa do Spezia. E a gente com muitos problemas. Galera, o Álvaro está cansado. Vamos ter que jogar com o Murro também, porque o Barreca está cansado. O Borine está muito desgastado, né, galera? Então, mas vamos deixar nossa arma aqui. O garoto longo, por segundo tempo, a gente está treinando na velocidade. Dele ali, né, pessoal? Então, Depaoli desgastado. O Borine também. A gente faz as alterações no segundo tempo. Vamos lá, pessoal. A gente só precisa de um empate para chegar na final. Então, bora para cima do Spezia. Vamos lá, meus amigos. Estamos a 90 minutos de chegarmos à final dos playoffs. É agora, hein, pessoal? É agora. Temos que vencer. Não temos outra opção, meus amigos. Aliás, o empate serve para a gente. Então, é só a gente fazer um bom jogo, um jogo equilibrado. Adversário Spezia é bastante difícil. A gente teve um jogo dificílimo no jogo da ida. E agora vamos decidir na casa deles. Então, vamos lá. Porque o time deles vai dar a saída aí. E a gente vai em busca da classificação. Rolou a bola. Vamos lá. Olha a bola. Olha o verde. Nossa, ele rolou. Estankovic. A primeira chegada perigosa é deles. Olha isso. Olha a chegada perigosa. Estoiando o Vite passou. Depaoli voltou. Vem bola. Vem dois. Vem dois. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. Nossa, vamos tirar. Meu Deus, que defesa absurda. Que defesa absurda do Estankovic. Impressionante. A bola queima a roupa. Olha isso. Olha o Depaoli. Roubou a bola do Depaoli. Vem bola no Alvarez. Puxou o Alvarez ali pelo meio. Opa, tem que expulsar. Tem que expulsar, juiz. Tem que expulsar. Não tem jeito. Tá lá. Tá na rua. O Exposito. Salvatore Exposito. Tá na rua. E é justo. É justo porque foi um carrinho por trás. Ele agrediu. Ele não foi na bola. E agora, além da vantagem no placar agregado, a gente tem a vantagem numérica, meus amigos, tudo o que a gente precisava. E é falta que vai levar um perigo pro time deles. Olha o Depaoli. Olha o Depaoli puxando o contra-ataque. Olha o Alvarez. Olha o Alvarez. Olha a chance de fazer o golzinho pra matar o confronto. Vem o Alvarez. Vem o Alvarez. Arrancou. Puxou. Bateu. Meu pai. O que que é isso? E vamos lá, galera. Vamos dessa forma pro segundo tempo. Olha o Brasileiro. Muito tempo afastado de lesão. Ele tá de volta aí. Vamos lá. Ele começou muito bem a jornada com a camisa aqui da Sampinha. Olha só. Já recebeu ali. Faz o cruzamento no Alvarez. A defesa tirou. A defesa tirou. A primeira chance do moleque. Ele já foi bem passe errado. Vai apertar lá o garoto longo. Quase deu pra roubar. Olha o Vieira. Bola perigosíssima. Olha o verde. Bateu. A bola desviou. Vem o hit ali na dividida. Perdeu. Vamos tirar. Estankovic. Mas que chance perigosa. Olha lá. Olha o garoto. Tá ali marcando. Vamos tirar a defesa. Meu Deus. O Estankovic. Salva de novo. Que contra-ataque absurdo. Que contra-ataque absurdo. Vem chegando o Spesia. Vamos tirar. Fecha as portas ali. Volta o Brasileiro. Volta o Correio. Cruzamento. Desvia. O Ferrari fica com ela. Meu Deus. O jogo é perigoso. Perdeu ali. Olha o verde. Olha o verde. Estankovic, galera. Que drama. Vamos lá. Vamos tentar sair aqui no contra-ataque. Tá passando ali o garoto. Olha o longo. Olha o longo. O garotão ganhou. O garotão ganhou. Ele vai na habilidade ali. Puxou. Chamou pra dançar o zagueiro. Olha o longo. Que jogada. Que jogada do moleque. Pra fazer golaço. Gol. Golaço do moleque. Pra matar o jogo. Um jogo dificílimo. Um jogo dificílimo. Olha o que fez o moleque. Ele partiu pra cima. Ganhou de todo mundo. Bateu de direita. Bateu de direita. Tirou do goleiro e fez o gol. A Samp vai pra final do mata-mata. Vamos pra final. Paolo Longo. É o nome dele. Dois gols em dois jogos. O moleque tem estrela demais. Tá lá. E vem o Spesia. Vem o Stoyanovich. Bola cruzada ali. O Hit tira. E acabou o jogo. A Samp e Dória vence. O Pirlo vai lá. Comprimento o treinador do Spesia. O Spesia que deu um trabalho danado pra gente durante o campeonato. Dois jogos dificílimos. Mas novamente a gente vence. Vencemos dentro de casa. Vencemos fora de casa. E estamos a um jogo do acesso da volta a Série A. Sensacional. E tá aí galera. Mais um jogo dificílimo. Mesmo o Spesia com um jogador a mais. Mas o Stankovic foi o melhor do nosso time. Pegou muito. E o garoto. Estamos criando um monstro meus amigos. Com o gol do nosso jovem prodígio. A gente avança. E agora vamos ver quem que a gente pega na final. E tá aí galera. Voltamos. Os jornais destacando. A vitória sensacional. Com o gol do nosso garotão. E meus amigos. Três meses de lesão pulpitina. Se com os nossos jogadores saudáveis. A gente já precisava contratar para a próxima temporada. Para a zaga. Imagina agora o Pitini. Já com uma idade avançada. Lesão de três meses. Até ele voltar. Meus amigos. Inacreditável. Vamos ver contra quem será a final aqui. Pessoal. Pelo visto. E tá definido. E tá definido. Também o Palermo venceu por 1x0. Também fora de casa. Também 3x1 no agregado. Galera. Se preparem. Se preparem. Porque o jogo final da temporada chegou. Palermo de um lado. Sampdoria de outro. Quem vencer. Estará de volta a Série A. Então vamos. Em busca da vitória. E vamos lá galera. Vamos lá. Vamos enfrentar o Palermo. Vai ser difícil demais. Né pessoal. O Palermo tem bons jogadores. E também. A decisão. É em dois jogos. Né galera. Então o primeiro jogo é na casa do Palermo. E a gente vai decidir a nossa vaga. Dentro de casa no Luigi Ferrari. Né pessoal. Vamos só alterar aqui. Os jogadores. Né. Lesionados. Então o Álvaro está desgastado ali. E vamos deixar. O nosso longo sendo aquele amuleto. Para o segundo tempo. Vamos lá meus amigos. Tem tudo para ser mais um jogaço. Com drama. Com emoção. Bora para cima do Palermo. Vamos lá meus amigos. Vamos lá. Porque agora é final galera. Agora é final. São duas partidas. Para a gente definir a nossa classificação. Para a Série A italiana. Concentração das duas equipes. Primeiro jogo na casa do Palermo. Vamos lá pessoal. Vamos lá. Porque tem tudo para ser. Jogaço de bola. Então. Dá saída aí. O jogador do Palermo. Rola a bola. Começou o jogo. Nossa. Olha lá. Primeira chegada do Palermo. Com perigo. Inacreditável. Pênalti para o Palermo. O Barreca fez um pênalti absurdo. Olha isso. Ele errou. Nossa. Mas que pênaltizinho mandraque. Que o juizão descolou para os caras. Meus amigos. O primeiro ataque de perigo. Pode ser gol do Palermo. Vamos lá. Estão. Um convite. Que defesa. Absurdo o que faz o nosso goleiro. A cabeçada para fora. Impressionante. Olha o VR. Olha o VR na recuperação. Bola no Álvares. Bola roubada. Vem a Samp. Vem a Samp. Parou o Borini. Meteu ali. Na velocidade. No Álvares. Olha o Borini. Vem contra-ataque. Vem o Borini ali. Na esperi. Na esperi. Ele puxou. Olha o VR. Defendeu. Pegue-lhe a Celi. Olha o Gonçalves. Tenta a visão de jogo. Boa bola. Boa bola. Boa bola do nosso zagueiro. Olha o Stoyanovich. Se mandou o nosso ladeiro. Na trave. Saiu. Como não saiu esse gol. Eu não sei. E ele perdeu. Vem bola. Não pode deixar rolar não. Quase desarmou. Stankovic. Incrível. Bola aeira. E a cabeçada para fora do Hanokia. Meus amigos. Está dramático. Está dramático. O fim do primeiro tempo. Bem equilibrado. Bem truncado. Por enquanto 0x0. Olha lá. O segundo tempo. Já começa ali. O Barreca. O juiz deu. Ah. Está de sacanagem. Está de sacanagem esse juizão. O cara dá outro pênalti. E de novo do Barreca. Está de brincadeira. Meus amigos. Olha o pênalti que o juiz dá aqui. Galera. Aí não dá. Aí não dá. Vem de novo o Palermo. Vamos lá. E de novo. O Stankovic defende. É inacreditável. Nosso goleiro. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Pediu outro pênalti. O time do Palermo é inacreditável. Olha o garoto. Meu Deus. O garoto longo perdeu ali. Vamos embora. Vamos tirar essa defesa. Vamos tirar. Olha o Barreca. É isso. Desarmou. Desarmou. Olha o longo. Olha o longo. Arma no segundo tempo. Arma no segundo tempo. Vem o garoto. Vem o garoto. Vem o garoto. Arrancou. Puxou. Perdeu. Nossa. Mais uma chegada perigosa do Palermo ali atrás. Desviou no hit. Vai ali. O Verri ganhou. O Verri ganhou e ficou com ela. Puxou. Travou ali. Está exausto o Verri. Puxou. Olha o Stoyanovich. Vem o nosso Alan. Vem o Alan. Ele bota a bolinha na frente. Stoyanovich. Puxou ali. Ficou sem espaço. Olha o campo acabando. Voltou a bola no Verri. Puxou. Olha o Depaoli. Segura ali. Nossa. Contorna. Avançou. Voltou no Verri. Olha o Verri. Olha o Verri. Olha o Verri. Puxou o Depaoli. Bateu. Ficou no Stoyanovich. Agora a gente prende a bola. Prende a bola. Olha lá. Olha lá. Olha o Borini. Defendeu. Goleiro incrível. Ai, ai, ai. Olha o Palermo de novo. Meu Deus do céu. Vem ali a dobra. A marcação dobrou. A batida. O Stankovic é o melhor em campo. Ele é o melhor em campo. Avançou o Depaoli. Vem o Depaoli. Segurou. Prendeu. Nossa. Tá sozinho. Ah, meu Deus. Aí ele se complicou. Tenta fazer uma falta e perde. Avança. Vem dois ali do nosso time. E Stoyanovich recuperou de novo. O nosso lateral tá fazendo um jogo gigante. Depaoli a bola desviou. Olha o passo errado. Olha o passo errado. Ficou no Depaoli. Ficou no Depaoli. Olha a chance do contra-ataque. Olha lá. Vem Depaoli. Abriu. Abriu. No Barreca. A chance de se redimir o nosso lateral. Fez dois pênaltis no jogo. Vem o Verri. Vem o Verri. Puxou ali. Clareou no meio. Olha o Borini. Pra fora. E o jogo acaba. Inacreditável. O Borini bateu. O jogo acabou. Meus amigos. O jogo acaba 0x0. Tudo vai ser decidido no Luigi Ferrari. E galera. O nosso goleiro pega dois pênaltis no jogo e garante o 0x0. Não tem nem o que falar quem foi o melhor em campo. Né pessoal. Impressionante. Posse de bola. Igual praticamente. Stankovic 9.1. Meus amigos. O nosso goleiro defendeu simplesmente dois pênaltis. Galera. Dois pênaltis defendidos pelo goleiro. Inacreditável. O jogo equilibrado termina 0x0. Que sofrimento foi esse. É meus amigos. A gente volta aí galera. Com destaque para o Álvares. O Álvares sentiu galera. E aí. O nosso goleiro salvou a nossa pátria. Né meus amigos. Ai 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 galera. E agora. Falta 90 minutos pessoal. 0x0. Vamos para os últimos 90 minutos. Que vai decidir se a gente volta ou não. Para a Série A Italiana. E vamos lá então pessoal. Vamos lá. Porque dois dias depois pessoal. Dois dias depois. Os dois times desgastados. Porém. O nosso time. Está muito mais desgastado galera. A gente tem só. Além do cansaço. O Álvares retoma né. A gente tem os jogadores. Que estão lesionados. Né pessoal. Então muitos jogadores aqui. Cansados. O Pitini da vaga. Liel Gonçalves novamente. O Verre está bem esgotado. Mas vamos deixar. A nossa garotada aqui. Para o segundo tempo. Vamos lá pessoal. Últimos 90 minutos. No Luigi Ferrari. Para definir a nossa vida. Vamos lá. Em busca do retorno. A Série A. Vamos lá meus amigos. A temporada. Acaba agora pessoal. Último jogo. Calhou de ser. No Luigi Ferrari. Na nossa casa. Com o apoio da nossa torcida. Contra o tradicionalíssimo Palermo. A gente precisa de um gol. Uma vitória simples. Para garantir o acesso direto. Para a Série A italiana. Vamos lá meus amigos. É simplesmente. Agora sim. A final. Do campeonato. Da Série B italiana. Para a gente. A gente vence. E vai para a Série A. Ou a gente perde. E fica na Série B. Vamos lá. Já vem o Palermo atacando. A bola recuperada. Recomeça aí o nosso time. Vamos para cima deles. Olha o Virri. Olha o Virri. Apertou e ganhou. Apertou e ganhou. Olha o Depauli passando. Passa Alvarez. Passa Alvarez. Passou. Passou. Vem o Borini. Clareou nele. Protegeu. Olha o Alvarez. Mete no Depauli. Protege. Bate travado. Olha isso. Olha o Vieira. Olha o Vieira. Que desarme espetacular. O Borini partiu para cima. O Borini arrancou. Vem o Borini ali. Pelo meio. Já tirou a defesa. Procurou no Alvarez. Ele faz o giro. Que espetáculo. O Barreca. Ele erra o passe. É inacreditável. O Barreca não acerta uma. Olha o cruzamento. Isso o Janowicz tirou. Olha o Vieira. Afastou mal. Afastou mal. Vem bola ali. Perigosa. Depauli desarmou. Meu Deus. Travado ali. A gente não consegue tirar essa bola para fora. É inacreditável a pressão do Palermo. Olha lá. O Stoianovic se mandou. Teve espaço. Parou. Prendeu. Chamou o Verri ali. Puxou o Verri. Lançou lá. Olha o nosso lateral. Boa chegando. Olha a tabelinha com Depauli. Ele arrancou. Arrancou Depauli. Dá para bater cruzado. Pegou. Goleiro incrível. Agora a pressão da Samp. Avança. Vem Depauli. Vem Depauli. Vem o nosso Ala. Parou. Prendeu. Joga lá dentro. Erra no Borini. Passe de prima ali. Vem o Palermo. Errado. Errar o passe. Errar o passe. É o contra-ataque. O juiz acaba. Ai, 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 meus amigos. Se preparem aí que vai ter emoção. Vai ter emoção. Primeiro tempo travado. Truncado. Acaba 0x0. Que drama. Vamos ter drama até o fim. Vamos lá, meus amigos. Os dois garotos vêm para o segundo tempo. O burro entra do lado esquerdo. Vamos lá. A gente vem com mudanças. Vamos buscar o golzinho. E vamos buscar o acesso. Olha lá o Stoianovic. Começa o segundo tempo. Ali atacando o time do Palermo. Vamos lá. Volta ali todo mundo. Meu Deus do céu. Vamos tirar daí. Stoianovic tirou mal. Isso. Ficou no lungo. Ficou no lungo. O garoto está descansado. Opa. Fugiu da falta. Tem que dar cartão, juiz. Tem que dar cartão, juiz. Tem que dar cartão, juizão. Vamos lá. Vamos lá. E ele dá só amarelo. Não dá vermelho. O Palermo. Ficou. Nossa. E foi para vermelho, hein. Eu não tinha visto, mas pelo replay foi uma agressão no nosso moleque. O moleque já entrou e já cavou a expulsão ali do jogador do Palermo. Vamos lá. Já vamos tentar aqui o ataque pela direita. Agora a gente tem 45 minutos com um jogador a mais. Vem o Stoianovic. Olha o passe. Meu Deus. Ele erra o passe. Inacreditável isso. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Pichini travou. Olha o Correia. Perdeu ali o moleque. Ele vai na raça. Ai, Borine. Perdeu também. Ai, Borine ali. Vamos pressionar. Vamos pressionar. Temos um a mais. Temos que ganhar. Vem o Insigne. Volta ali o garoto. Vamos lá. Vamos fechar bem. Vamos fechar as portas. Vem o Palermo. Vem o Palermo. Está cercando ali. Está cercando. Vem. Volta todo mundo. Olha o Borine. Roubou a bola. Roubou a bola. Vamos, vamos. Não consegue encaixar o contra-ataque. Meu Deus. Olha o Palermo. Vamos, vamos. O garoto roubou. O garoto roubou. O Stoianovic erra de novo. Meu Deus do céu, Stoianovic. Não faz isso com a gente, não. Sai jogando aí o time. Temos que ter cabeça fria. Com a mais o espaço vai aparecer. Olha lá o garoto. Olha isso. Mais um passe errado dele. É impressionante. Vamos lá. Ele acha ali o longo. Puxou. Passa, passa, passa. Olha o Correia. Olha o Correia. É isso. Vem o garoto. O garoto. Não. Ele perde. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Para fora. Cercando ali pelo meio. Vamos lá. Olha o Di Frantzis, que é bom jogador. Isso. Sai jogando. Sai jogando. Tem que tirar daí. Tem que tirar daí. A bola desviou. Desviou no braço. Sobrou no Correia. Olha o moleque. Está descansado. Esticou no longo. Boa bola. Boa bola. Vamos lá. Está passando. Está passando o longo. Meteu ali atrás. Vamos. Vamos. É gol brasileiro. Não. Ele perde. Meu Deus. O brasileiro perdeu. Inacreditável. A bola fica lá. Ele ganhou. Ganhou a cabeçada. Olha o Borini. Olha o Correia. Olha o Correia no Alvarez. A zaga tira. Olha o Vieira. Olha o Vieira. Ganhou a dividida. Ganhou a dividida o Ronaldo Vieira. Olha o Correia passando. Protegeu ali o moleque. Vem o Alvarez. Olha o Longo. Olha o Longo. Olha o Longo. A estrela dele está brilhando. Não. O zagueiro chegou. Meu pai. A chance está aparecendo. A gente não está aproveitando. Olha o Gomes. Olha o desarme. Ai. O Longo não dominou. Vamos lá. Vamos lá. O jogo é dramático. Qualquer erro pode ser fatal. Vamos lá. Estou indo ao Vitício. Desarmou. É agora. É agora. É agora. A defesa dele está adiantada. A defesa dele está adiantada. Vem o moleque. Vem o moleque. Vem o moleque. Está sozinho. Está sozinho. Vamos lá. Longo. Parou. Prendeu. Inspirou. Puxou ali. Veio o Correia. Veio o Correia. Não. Ele perdeu. Meu pai. Amado. Eu não vou me aguentar até o final desse jogo. Vamos, Hit. Rouba essa bola aí. Não deu. Não deu. O jogo é dramático demais, meus amigos. É dramático demais. Emoção até o fim. Nossa. Que passo foi esse? Que passo foi esse? Que passo foi esse? Eu não sei como não entrou. Ai, meu pai amado. A gente não fez o gol, galera. E agora? Eu não sei se tem prorrogação ou se tem pênalti. Ai, meu Deus. Vamos lá, galera. Vai ter prorrogação. Vai ter prorrogação no jogo. Vamos lá. O Borini exausto. Olha só. Só que deles passam ali no Alvarez. Olha o Borini. Olha o Borini. Vamos, Borini. Meu Deus. Desviou. A gente está tendo a chance. A chance não está fazendo o gol. Olha lá. Olha lá. Bola roubada. Bola roubada. Bola roubada. É agora, hein? É agora. A chance de fazer o gol. Vem a tabelinha. Vem a tabelinha. Olha o Correia. É isso. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Bota essa bola na frente. Olha o longo lá. Ele errou o passe. Vamos. Vamos. Volta essa bola para o meio. Olha lá. O nosso lateral aparece como atacante. Ele bate de pé esquerdo. Fuzila o goleiro e marca. É gol da Sampdoria. Aqui tem camisa. Aqui tem tradição. Dá-lhe Samp. Pitar Stojanovic. 1x0. Olha o Morro. Olha o Morro. Roubou a bola no nosso ala. Roubou a bola no nosso ala. Ele tenta achar o Borini. Olha o Borini. Olha o Borini. Ganhou ali. Na Espiri. Parou. Prendeu. Olha o Correia. Bolinha no Brasileiro. Vem o Brazuca. Ai, ele erra o passe. Ai, meus amigos. Vamos lá. Falta 15 minutos, galera. 15 minutos para a gente garantir o acesso. Que drama. Que emoção. Olha o Palermo. Olha o Palermo. Para fora. Mancusa inacreditável. Olha o Ronaldo Vieira. Mete bola ali no longo. Olha o garoto. Ele pediu. Olha o Brasileiro. Olha o Brasileiro. Correia. Ai, a dividida ele perdeu. Não creio. Entrou o Traorê para correr. Vem o nosso jogador e faz falta. E leva a Maranhelo. Esse de Francesco. Dando trabalho danado aqui para a nossa defesa. Vamos lá. Vem o Gomes. Vem o Gomes. Meu Deus. Vamos fechar aí. Vem o Hit. Não consegue tirar o nosso time. Eles estão querendo cavar falta. Estão querendo cavar falta. Vem o Hit. O Hit roubou. O Hit roubou. É agora. É só ficar com essa bolinha no ataque ali. Gasta o tempo. Vem o Alvarez. Vem o Borine. Olha o Longo. Olha o Longo na habilidade. Tentou o passe no Borine. Ele errou o passe. Acabou. Sampdor está de volta. Com drama. Com sofrimento. Com emoção. A Sampdoria está de volta. A Série A italiana. Meus amigos. Que drama é esse? Que drama é esse? Conseguimos. Os comandados de Andréia Pirlo. Conseguem retornar à Série A. Let's go Sampdoria. Let's go Sampdoria. Let's go Sampdoria. Está aí, galera. Que jogo foi esse, meus amigos? Que jogo foi esse? O Ferrari vai levantar o troféu porque a Sampdoria está de volta. Fizemos história. Fizemos história. Que jogo difícil. Um jogo apoteótico. Um jogo dramático. A gente consegue uma classificação histórica. Meus amigos, eu estou ficando sem voz já, galera. Porque foram playoffs dificílimos. Mas nós conseguimos, meus amigos. A Sampdoria está de volta à primeira divisão. Um lugar que ela nunca deveria ter saído. Um acesso sensacional, com dificuldade, com drama. Que vai entrar na história do clube pela reconstrução. E os nossos garotos da base. Impressionante o que os moleques jogaram nesses retas finais. O garoto correia depois de ficar muito tempo lesionado. Gravem essa imagem porque a Sampdoria está de volta. Campeão dos playoffs. A Série A nos espera. Galera, eu vou falar um negócio para vocês. Que jogo difícil. Que eliminatória difícil que a gente teve contra os playoffs. E o Stojanovic, que não estava bem no jogo, acabou se tornando herói da partida. Impressionante. Vamos lá, galera. Vamos fazer um resumão porque eu estou exausto e o nosso time também. E vamos lá, meus amigos. Estamos de volta, galera. Que sofrimento foi esse, meus amigos. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês sofreram aí assistindo as partidas. Imagina eu jogando. Galera, foi tenso demais. Foi sofrido. Foi suado. Mas conseguimos, meus amigos. Conseguimos o nosso objetivo. Que mata-mata de playoffs complicada. Então, fazendo aquele panorama. Passamos aqui do Pisa. Depois Spesia. E agora, contra o Palermo. Conseguimos. Galera, o objetivo era subir. Conseguimos. E agora, meus amigos, o próximo episódio. Já vou estar ansioso para o próximo episódio, pessoal. Porque janela de transferências. Série A. Voltamos para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, galera. E aí vai ter mudança, tá, pessoal? Vai ter mudança. Desde já, conto com o apoio de vocês. Com sugestões de contratação. Fiquem tranquilos, tá, pessoal? Vamos ter contratações condizentes. Realistas. Sem apelação. Para a gente conduzir aqui de uma maneira bem bacana o nosso modo carreira, tá, pessoal? Então, a gente, eu não vou dar spoiler aqui, mas já adianto que a gente vai tentar buscar alguns jogadores experientes para a gente suportar a Série A italiana na próxima temporada. Que agora que a gente conseguiu voltar, galera, o primeiro objetivo na próxima temporada é ficar na Série A. A gente pode brigar pelo rebaixamento do campeonato todo. Mas se o campeonato acabar e a gente ficar na Série A, a gente vai estar com a missão cumprida, pessoal. E detalhe, por que a gente vai precisar de muitas mudanças? A temporada acabou. Nós não contratamos nenhum jogador porque na temporada retrasada a Sampdoria tinha feito mais de 20 contratações, galera. E olha o detalhe. Olha só. O nosso time não foi sequer o melhor da Série B. A gente foi o quinto colocado da Série B. Imagina na Série A, galera. Imagina na Série A. Então, agora sim, fazendo um panorama geral aqui. O Sassuolo disputou um campeonato à parte, liderou ali do início ao fim, foi campeão. A Salernitana começou mal e quem viu todos os episódios aí vai lembrar. Depois que eles ganharam da gente, eles deram uma arrancada absurda, subiram diretamente. Aí, Veneza, Espesia, Sampdoria, Palermo, Cremonese e Pisa fizeram o duelo de mata-mata. E aí, a nossa Samp garantiu a última vaga, né, pessoal? Então, a gente terminou a campanha com 52 gols feitos, 38 sofridos, 14 de saldo, 71 pontos, 21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Uma boa campanha, né, pessoal? Lá embaixo, o Ternana, Feral Cipano e Citadela foram os rebaixados. Aí, o que a gente pode explorar? Jogadores ali, principalmente, né, do Veneza, do Espesia, do Palermo, que não subiram e eles têm bons jogadores, né? Quem é mais atento aí, viu que o Bonucci tá aqui no body, né? Poderia ser uma opção interessante. A gente vai precisar reformular demais o nosso sistema, principalmente defensivo, né, galera? Então, passando aqui, a Copa da Itália, a Fiorentina ganhou da Inter de Milão. Os playoffs deu aqui a nossa Samp, né, galera? Passando aqui pela Europa, pra gente ver as estatísticas do nosso time, né? O Sevilla foi campeão da Supercopa. O EFA Champions League, Real Madrid campeão, pra variar, né? Europa League aqui, Liverpool contra o West Ham, final inglesa, bacana demais. E o Rennes ganhou do clube Bruges aqui, a Conference League. E aí, galera, vamos dar uma olhada aqui na liga da Série A, né, italiana, pra ver quem subiu, né? Vamos ficar de olho aqui, pra ver quem foi rebaixado, melhor dizendo, né? Pra gente ficar de olho nos jogadores deles. Olha só, quem foi campeão? Juventus, Inter de Milão, Milan, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Lásio, Roma, Bolonha, Torino. E aí, galera, do 11º pra baixo, a gente tem plenas condições de negociar jogadores com esses times. Menos, Monza, Udinese, Verona, Genoa, Frozinone, Leite, como? E o Parma, meus amigos? O Parma bateu e voltou. O Parma tem bons jogadores, galera. Olha só, o Parma foi rebaixado, o Empoli foi rebaixado e o Cagliari foi rebaixado. Ou seja, vamos ficar atentos a jogadores desses elencos, né, pessoal? Principalmente ali o Empoli e o Parma que já tinham, e o Cagliari, né, que já eram elencos de Série A. Então, olha só, bem interessante. Aí, saem Cagliari, Parma e Empoli, entra o Sassuolo, o Salienitana e a Sampdoria. E olha o como, hein? O como de Sesc e Fábrega subiu e conseguiu ficar, hein, galera? Escapou ali por três pontos do rebaixamento. Por um ponto, aliás, né, do rebaixamento. Então, sensacional, né, galera? Sensacional. Nosso time tá dessa forma aqui, né, galera? É um elenco. Olha só como que a gente termina a temporada. A gente termina a temporada com o Pitini lesionado, com o Exposito lesionado, com o Correia, nosso garoto, voltando de lesão. Ou seja, as lesões, o condicionamento físico pesou demais aqui. E aí, a gente vai ter que reformular bastante o nosso elenco, né, pessoal? Passar aqui as estatísticas, as artilharias. Eu já tinha mostrado ali pra vocês que foi o jogador do Veneza, né? O Poiampalo aqui, que é bom jogador. Laurentiê do Sassuolo. E o nosso Exposito terminou com 20 gols. E aí, galera, já tem especulações rolando de times interessados em levar o nosso Exposito, né, pessoal? Ele é o nosso maior ativo. Então, vamos tomar cuidado na próxima temporada. Vamos ver, né, se a gente consegue segurar ele ou se ele vai ser vendido, né, galera? Os destaques do nosso time na temporada, pessoal, disparadamente o Exposito. 21 gols e 11 assistências. O cara brilhou, jogou demais. O Álvares fez 8 gols e 3 assistências. O Verri entrou bem, né, depois que assumiu a titularidade. O Hit aqui, bom jogador no nosso meio campo. O Borini, né, pessoal, fez ótima temporada, mas já indo pra 34 anos. Então, principalmente as nossas pontas, né, o Depaoli ali jogou muito bem. Depaoli pode ser lateral direito, né, pessoal? Nosso garotão longo evoluindo aqui muito bem. E Stojanovic teve alguns jogos bem ruins, alguns bons jogos, mas é um lateral bem limitado. Galera, o nosso elenco pra próxima temporada, ele, a gente já vai chegar sendo um dos elencos mais limitados, né? Nosso garotão Correa voltando de lesão. Stankovic é outro dos maiores ativos nosso, o nosso goleiro, né, pessoal? A nossa zaga. Meus amigos Pitini e Ferrari, galera. Os caras que fizeram a gente sofrer em alguns jogos, então a gente precisa reforçar a defesa. Então, pessoal, é aquilo. O jogador de maior overall do nosso time é um cara que não é nem titular, que é o Álvares com 75 de overall. O V74, o Depaoli, o Espósito tem só 73 de overall, porém jogou demais, né, galera? É o nosso artilheiro. E aí, vocês percebem aí que no quesito valorização aqui, o jogador mais valorizado do nosso elenco não é nem o Espósito. É justamente o Augustin Álvares, né, pessoal? 8 milhões de euros o valor de mercado dele e aí depois vem o Espósito com ali 4 milhões e 700 mil euros. Ou seja, são os nossos maiores ativos, né, pessoal? E aí é aquela situação, meus amigos. Como o nosso time fez uma boa campanha, alguns jogadores tiveram muito destaque, o Pirlo conseguiu fazer um bom trabalho nesta temporada, o objetivo foi cumprido e aí, obviamente, vão vir especulações sobre os nossos jogadores, né? E passando os objetivos para vocês, a gente cumpriu tudo o que a gente tinha para a temporada, né, pessoal? Demos chance para os garotos da base, temos dois talentos aqui que podem ser o futuro da nossa equipe, fora os outros garotos que subiram também. Aumentamos o valor de mercado aqui do nosso clube, né, pessoal? Conseguimos ali o objetivo de brigar pelo acesso e conseguimos. Chegamos nas oitavas da Copa, ou seja, cumprimos tudo o que foi pedido e a próxima temporada eu já estou ansioso e quero saber de vocês, galera. Qual a opinião de vocês? Será que a gente vai sofrer na próxima temporada? Vai brigar pelo rebaixamento? E deixem aí sugestões. Lembrando, contratações condizentes, pé no chão, né, pessoal? A gente não vai fazer nenhuma apelação, não vai contratar nenhum jogador apelativo aqui para o nosso time, não. Vamos contratar de acordo com o que o mercado propiciar para a gente. E aí, se vocês souberem de jogadores em fim de contrato, acabando o contrato, comentem aí para a gente dar uma pesquisada. Agora o Pirlo vai trabalhar bastante, os jogadores vão tirar férias porque temo muita coisa para mexer no nosso elenco para a Série A italiana, galera. Então vou ficando por aqui no episódio, espero que vocês tenham gostado. Um super episódio, galera, merece o like, hein? Grandes jogos nos playoffs, like, comentário e compartilhamento do vídeo para fortalecer. Vamos lá, temos que bater mais de 100 likes nesse vídeo, nesse episódio, conto demais com a ajuda de vocês, galera. Então comentem aí bastante, sobretudo, sugestão de contratação, que no próximo episódio é só janela de transferências, galera. Então vou ficando por aqui, tamo junto, um abração, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.